Fui lá, entrei no site Status Invest e a gente conseguiu perceber o seguinte, olha só, a gente conseguiu perceber o seguinte, que aqui a gente tem a lista das 15 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Eu peguei essa lista e coloquei no Excel, tá? No Excel a gente consegue ver diversos indicadores, tá? Diversos indicadores, eu não vou parar aqui, gente, senão ia demorar muito tempo. Mas eu peguei vários indicadores financeiros para mostrar alguns problemas para você, mas aqui está a lista. Se você quiser, você pode tirar um print da tela agora, você pode levar com você essa lista com muita tranquilidade. O que eu quero destacar aqui para você, tá? Aqui está a lista de 15 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Como é que eu vejo isso? Por meio de um indicador chamado Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? É, basicamente, quanto a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação da empresa hoje. Então, eu vejo lá no histórico, a empresa pagou, por exemplo, 10 reais de dividendos nos últimos 12 meses. E o preço da ação está a 30. Então, qual é o Dividend Yield? 33%. Divido 10 por 30, chega em 33%. E o que a gente percebe aqui, ó? Que as duas primeiras da lista são a Petrobras, tá? E quando eu olho assim, eu vejo, caraca, olha só, a Petrobras está com preço menor do que quanto vale o patrimônio dela hoje. Distribuindo um caminhão de dividendos. Uma empresa grande, não tem muito como as coisas dê errado, não tem muito como a Petrobras quebrar. Quem não tem memória e não lembra de 2016, talvez você pode pensar isso. Olha, está com uma margem de lucro bem elevada, está com uma dívida em relação ao patrimônio bem controlada. Só que uma pessoa que não sabe que é liquidez corrente, ela, quem sabe, até topa investir na Petrobras. E aqui existe um câncer na Petrobras. E eu quero fazer uma pergunta pra você agora, e você pode responder no chat, por gentileza. Vou mandar aqui, ó, meus alunos eu sei que vão dizer que sim. Você sabe o que é liquidez corrente? O que é esse indicador chamado liquidez corrente? Que é um indicador feio, muito pouco comentado, poucas pessoas falam sobre isso. Você sabe o que é liquidez corrente? Deixa eu te explicar. Liquidez corrente é a comparação do quanto de dinheiro a empresa tem em caixa hoje, mais algum estoque, algumas outras coisas que ela pode vender rapidamente. A comparação disso, quanto ela tem de dinheiro disponível, ou de fácil acesso, com o quanto ela tem que pagar de dívidas nos próximos 12 meses. E o que acontece no caso da Petrobras? Ela tem somente 22% a mais de dinheiro disponível do que de dívidas pra pagar nos próximos 12 meses. O que aconteceu com o petróleo nos últimos tempos? Ele caiu pela metade. O petróleo saiu de 120 dólares em 2022 e chegou a bater 60 e pouquinhos dólares agora. O que vai acontecer com a Petrobras? O lucro da Petrobras será que vai subir ou vai cair? Vai cair. O que está acontecendo com o dólar? O dólar vem caindo também. Então, olha só. A Petrobras, pra ter lucro, ela depende da cotação do petróleo, que é definida no mercado internacional, não é ela que define por quanto ela quer vender. Existe uma cotação padrão no mercado internacional e é vendido em dólar. Então, você tem dólar caindo e você tem o petróleo caindo. E a empresa tem só um pouquinho mais de dinheiro em caixa do que dívida pra pagar nos próximos 12 meses. A gente já teve o abandono da paridade de preço internacional do petróleo. E se daqui a pouco acontece o petróleo começar a subir e o preço dos combustíveis vendidos pela Petrobras não subir junto com uma medida... Como é que eu posso falar isso? Como uma decisão da empresa pra sermos tranquilos e serenos aqui. Essa empresa pode começar a dar prejuízo. E se ela começa a dar prejuízo, ela pode não ter nem dinheiro pra pagar as dívidas nos próximos 12, 24, 36 meses. Então, só olhando um indicador aqui, que a maioria de vocês não conhecem, inclusive, eu não invisto em Petrobras. Por quê? Você pode perder muito do seu dinheiro, o preço da ação pode despencar, você perde patrimônio, então não adianta você vender pra investir em outra ação. O lucro da empresa vai cair absurdamente, com isso o dividendo vai cair absurdamente também. Vamos lembrar o que aconteceu em 2015, 2014, 15, 16. Então, eu não investiria nessas duas ações aqui. Uma por conta desse indicador, outra por conta do setor. E aí, eu já quero te preparar de uma outra forma, tá? Você pode ir lá no Status Invest, filtrar aqui as ações que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses, e vai aparecer outra lista. Por quê? Porque eu peguei só aquelas que têm uma liquidez maior, ou seja, tem o volume da negociação um pouquinho maior. Vai ter várias outras que têm até um dividend maior, esse indicador aqui que eu comentei pra você, mas eu ignorei, tá? Trouxe aquelas, umas empresas um pouco maiores. Se eu for pegar aqui o caso da Marfrig, a gente bate no mesmo indicador, muito baixo, 1.28. Eu quero esse indicador aqui, ó, pra Comodity, no mínimo em 2, então tá muito longe. E pra uma empresa de frigorífico, poxa, no mínimo dos mínimos 1,5, quem sabe até mais. Quando eu pego o caso da CSN, eu vejo um indicador aqui, ó, margem líquida negativa. O que significa margem líquida? Isso aqui eu tô fazendo uma análise fundamentalista, eu tô olhando pros números, indicadores financeiros da empresa, e eu não quero que você entenda agora, eu só quero te mostrar que é um grande problema você ficar focando só em altos dividendos. Olha só, a CSN, margem líquida negativa, significa que ela tem prejuízo, e não lucro. Eu consigo enxergar isso também por meio do ROE, eu consigo enxergar isso por meio do PL, de alguns indicadores que eu filtrei aqui pra explicar pra você. Quando eu peço na CSN mineração, e aqui também eu não investiria por conta de, ou pelo menos não majoritariamente, por conta do setor de siderurgia, que ele é muito volátil, tá? Quando eu penso na CSN, penso na CSN mineração, eu vejo aqui, ó, os indicadores, margem ok, dívida negativa, olha que interessante, liquidez corrente alta, crescimento dos lucros, qual é o problema? Tá num setor super cíclico, se você tem um minério caindo muito de preço no mercado internacional, e o dólar caindo muito de preço, o que é que vai acontecer? A empresa vai lucrar muito menos, e ela vai começar a pagar um dividendo muito menor, e você pode perder patrimônio se quiser sair dela, a empresa desandar. Porque a gente pode viver um ciclo de queda no dólar, a gente pode viver um ciclo de queda no minério. Até por quê? Porque a China também não tá muito bem nas pernas, quem demanda muito minério do Brasil, 30% do minério do Brasil, vai pra China. Então não adianta muita coisa. Se eu pegar aqui, Grandene, tá? No caso de Grandene, quando a gente para, vamos dar uma olhada nos indicadores, parece interessante, ó, Grandene tá caindo lucro nos últimos cinco anos. Então isso aqui é um sinal, a gente tem que pensar, será que vale a pena investir com foco em dividendos em uma empresa que o lucro está caindo? Atenção, tem que verificar, tem que entrar lá nos dados, eu vou até colocar aqui uma cor um pouco diferente, tá? Mas tem que investigar, se foi só num ano, o que aconteceu, mas ó, é mais uma empresa que tem uma peculiaridade que eu ficaria de fora, tá? Por enquanto eu não investirei em nenhuma. Vamos pensar aqui, Unipar, tá? Unipar, ó, distribuindo bastante dividendo, pá pá pá, margem alta, nã nã, Royalto, liquidez corrente ok, crescimento dos lucros forte, ó, tudo bonitinho. Mas tá em um setor também que é cíclico, o setor de químicos é cíclico. Você pode investir uma parte, Unipar, vou até colocar aqui uma cor um pouco diferente. Deixa eu colocar uma cor, não, azul vai entender que é assim, né? Vou colocar um vermelhinho aqui, ó, que é talvez, ó, essas empresas, já até coloquei a Cristal Pigmentos aqui, ó, essas empresas, vamos até abrir Unipar pra gente conseguir olhar. Essas empresas, elas bombam de resultado em alguns momentos e em outros momentos mingam de resultado. O que é resultado? Lucro. Vamos dar uma olhada na dinâmica do lucro da Unipar com o passar do tempo? Olha só, a gente viu um lucro gigantesco em 2021, esse lucro caiu em 2022 e olha só, a gente teve um lucro no primeiro trimestre, 2023, bem baixo. Então, ela tá simplesmente voltando ao normal, ela bombou o resultado, é volátil, com essa volatilidade de resultado, opa, gente, eu não tô mostrando pra vocês, perdão. Agora sim, tô mostrando aqui, ó, a dinâmica do lucro da Unipar. Então, o que a gente consegue perceber, ó, ora teve prejuízo, depois teve lucro, depois caiu esse lucro, na crise, depois um pouco de lucro e bombou o lucro em 2021. Em 2022 o lucro já foi um pouco menor, né? Em 2023 o lucro do primeiro trimestre já foi bem menor, né? Se seguir esse ritmo, digamos que a empresa vai manter 250 milhões de lucro por trimestre, ela vai chegar em 1 bilhão de lucro. E ano passado foi 1,3 bilhão e 2021 foi quase 2 bilhões. Então, é uma empresa muito mais volátil. Isso pode fazer parte da sua carteira de ações e dividendos? Olha, queimando sua carteira é você. Mas saiba que talvez faça sentido ter uma pequena parte, uma pequena parte, tá? Nessa ação do seu dinheiro, porque ela não é nada previsível, embora eu saiba que ela seja bastante adorada, tá? Vamos pegar, então, eu ficaria de forma. Se você quiser entrar, tá na sua mão, tá com você. Vamos olhar aqui, Gerdau. Quando a gente pensa aqui em Gerdau, tá? É a mesma questão, siderurgia. Siderurgia depende da cotação do dólar, siderurgia é comóite, siderurgia depende da cotação das comóites do mercado internacional. O resultado não está na mão da empresa, então eu tenho que abrir o olho. Não é o setor que eu prefiro, tá? Não é o setor que eu prefiro dentro dessa carteira. Vamos olhar os indicadores aqui. Liquidez corrente ok, ROI ok, margem líquida ok. Ó, tá valendo menos do que o patrimônio. Em termos de preço, parece, soa interessante, mas a gente tem que ter bastante critério com essa questão do setor, tá? Senão você, uma pequena parte do seu patrimônio, você pode colocar? Pode, mas eu não colocaria uma grande parte. Banco BMG, olha só, aqui a gente fala de um setor interessante. Um setor interessante. Setor financeiro em geral, ele é bastante previsível, né? Por que ele é bastante previsível? Porque em momentos em que a taxa de juros está alta, os bancos eles ganham na margem de lucro, né? Eles emprestam dinheiro pra pouca gente, mas eles ganham com uma margem de lucro bastante elevada. Em momentos em que a taxa de juros está baixa, eles ganham na escala. Muito mais gente quer fazer empréstimo, muito mais gente quer fazer financiamento, né? Mas a margem de lucro é um pouco mais baixa. No consolidado, os bancos conseguem ter lucro também, tá? Mas o que acontece? Vamos dar uma olhada nos indicadores? Olha só, Banco BMG. Ó, dividend yield interessante, o preço ok. O preço em relação ao valor do patrimônio, 0,38. Quando você vê uma empresa, que olha só, o que significa esse indicador aqui? Que ela está valendo na bolsa o equivalente a 38% só do quanto vale o patrimônio dela. Então imagina, pega todo o patrimônio da empresa, vale 1 bilhão. Ela está sendo vendida na bolsa por 380 milhões. Alguma coisa tem, né? Banco BMG tem um histórico de corrupção gigantesco. Então assim, eu ficaria longe. Eu ficaria longe de Banco BMG, tá? E aqui é um outro motivo, uma questão de histórico de corrupção. Você pode pesquisar aí se você quiser. Outra ação aqui, agricultura, Brasil agro. Quando a gente para para olhar aqui, ó, um dividend yield alto, tá? Um PL de 44, um PVP 1,25, ROI 2,79. Aqui deu uma dissonância. Opa, o lucro, a empresa tem de lucro menos de 3% do quanto vale o patrimônio dela. Só que ela está pagando um caminhão de dividendo. Quando você entende esses indicadores, quando você sabe fazer essa análise fundamentalista que eu estou mostrando aqui, rapidamente, o meu objetivo não é mostrar para você todos os vendos disso, tá? A gente começa a pensar, opa, tem alguma coisa aqui. Está pagando muito dividendo, só que o lucro em relação ao tamanho do patrimônio é muito baixo. Alguma coisa está acontecendo. E aí, quando acontece isso, eu vou lá ver o histórico de dividendos. Então vamos dar uma olhada no histórico de dividendos. Vim aqui para o Brasil Agro e vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o histórico, olha só. Estou pegando aqui o dividend yield que está batendo mais ou menos com a minha relação lá. Lá está 12,99, aqui está 3,03 por conta da oscilação do preço de hoje. E quando eu olho, olha aqui a oscilação dos dividendos. Era 12% em 2015, talvez um cenário similar agora. Caiu para 5, caiu para 1, foi para 4, foi para 2, foi para 9. Vixe Maria, vamos lá no payout. Estou dando uma palhinha de uma análise completa para vocês aqui, ó. E vamos ver o histórico de lucro da empresa. Ó, a gente vê um histórico de lucro. Olha que interessante isso daqui. Olha que interessante isso daqui, ó. 2019, ela distribuiu 40% do lucro como dividendo. 2020, distribuiu só 13. 2021, distribuiu 49. 2022, 863% do seu lucro. Como assim? Como assim, Vinícius? Ela tinha lucros acumulados de vários anos anteriores, que ela não tinha distribuído. Ó, aqui ela teve um baita lucro, um grande lucro, não distribuiu muita coisa. Aqui teve um grande lucro, não distribuiu. Então, ela pegou e distribuiu muitos dividendos aqui no ano passado. Muitos dividendos acumulados do passado, mas ela não tem uma constância de distribuição de dividendos. Isso a gente pode ver claramente. Ela distribui, mas não tem uma constância. E a gente pode ver que o lucro dela caiu bastante em 2022. De forma agressiva em relação a 2021. Por quê? Porque o negócio da Brasil Agro... Então, aqui a gente começa a misturar as coisas. O negócio da Brasil Agro é... São dois, na verdade. Ela compra terras, ela fertiliza essas terras, pra posteriormente ela vender essas terras. Só que enquanto ela não vende essas terras, o que acontece? Ela planta. Então, ela tem uma pequena parte da remuneração que vem da agricultura e uma grande parte que vem da venda de fazendas. Só que no ano passado a gente tem taxa de juros muito alta. A partir desse ano que vem, o negócio pode melhorar pra Brasil Agro. Então, não é uma empresa que se encaixa naqueles setores previsíveis, empresas perenes, que independente de crise conseguem ter resultado. Inclusive, ações boas de dividendos, deixa eu voltar um pouquinho a tela pra mim aqui, são aquelas empresas que até se beneficiam de uma inflação elevada. Porque o Brasil é um país com uma inflação muito alta. Então, você pode perceber que a lógica do processo é muito simples. É você acumular a quantidade de ações. Você comprar, pegar os dividendos e comprar mais ações. Mas existem nuances desse processo que não são complicadas, mas que você precisa saber esse caminho das pesas pra você conseguir investir com assertividade e conseguir aumentar os seus dividendos com o passar do tempo. Porque senão você pode cair numa cilada. Você olha ali, meu Deus, distribuindo um monte de dividendos. Opa, para aí, sinal amarelo. Por quê? Porque eu olhei ali, a rentabilidade do seu patrimônio não estava alta. Depois eu fui olhar, o dividendo muda muito. Distribuiu muito de dividendos no ano passado, não quer dizer que vai distribuir esse ano. Então, tem que ter calma. Brasil Agro com foco em dividendos não acho uma boa ideia. Perceba, eu, Vinícius, não investirei em nenhuma ação até agora dessa lista aqui, tá? Grandene seria uma possibilidade se esse indicador aqui, sei lá, tiver errado alguma coisa desse tipo. Uma empresa que dê energia, tá? CBR6. O que a gente consegue perceber aqui? Tem uma liquidez muito baixa. Aqui é o número de negociações por dia. Então, quanto em volume financeiro é negociado nessa ação por dia? Menos de R$250 mil. E, poxa, daqui a pouco você vai ter, e eu quero realmente que isso aconteça com você, você vai ter um volume grande investido em ações. Você vai recebendo dividendos, as empresas vão aumentando o lucro, você vai recebendo mais dividendos, vai comprando mais ações e você vai acumulando grande quantidade. Se você tem uma ação com uma liquidez muito baixa, eu deixei essa ação aqui proposital pra mostrar essa armadilha aqui pra você, o que que acontece? Se a empresa piorar, ela perder capacidade de crescimento, ela perder, se alguma coisa se envolver em corrupção, se alguma coisa acontecer que me dê vontade de vender essa ação, às vezes eu posso nem conseguir vender. Pra eu conseguir vender, eu vou ter que colocar o preço da ação, que tá em R$12,80, lá embaixo, pra alguém querer comprar, porque é pouca gente que olha pra essa ação. Então, eu não investiria nessa ação por conta de liquidez. E aqui a gente vê a Bradespar, que basicamente investe na Vale, tem participação na Vale, que tá no setor de minerais metálicos, que eu também não investiria com foco em dividendos por conta do setor. Não tá num setor clássico que lucra, tem resultado, consegue remunerar os seus acionistas independente de crise. Se tem um momento em que o minério cai muito, o dólar cai muito, a Vale também certamente vai ser impactada, isso pode ser um grande problema. Então, aqui tá a lista de 15 ações, das 15 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa hoje, pegando a distribuição dos últimos 12 meses, tá? A distribuição dos últimos 12 meses. E qual é o resultado desse processo? O resultado desse processo é muito simples. Eu, Vinícius, não investiria em nenhuma, repito, em nenhuma dessas 15 ações, tá? E eu resolvi te mostrar isso justamente pra servir como um alerta pra você. Às vezes, o melhor dividendo não tá nas ações que estão pagando mais dividendo. Mas estão nas ações que pagam recorrentemente e tem potencial de crescer o seu lucro. E outra coisa importante, interesse no acionista minoritário. lead itário.